Estamos de volta com o TVC agora e olha quem participou, participou. Quem não participou não dá mais tempo porque nós já temos os ganhadores aí de dois vales compras lá da 7 Farma Loja 3. Vamos conferir então quem são eles. Já estou aqui ó. Tcharam! Olha! Final do telefone 8-8-64. Não sei... Ah, é uma moça ó. Ela está até com uma criança aqui na fotinha 8-8-64. Você ganhou então R$100 lá da 7 Farma. Pode comparecer na rua Yamaguchi-Kankit, número 1515. Muito obrigada por participar, viu? Temos mais um. Quem será? Se rufem os tambores. Vamos saber quem é o sortudo ou a sortuda. 7 Farma, eu quero. Final do telefone 7-2-0-7. A fotinha não dá para ver muito. Eu acho que é um rapaz. Mais sinal do telefone 7-2-0-7. Mandou 7 Farma, eu quero. Também faturou aí R$100. Lá na loja Yamaguchi-Kankit, número 1515.